Música Salve a telhada, vamos aí com mais um DecaBits para falar dessa derrota dolorosa que foi a de ontem à noite para o Tolima por 3x2 no Independência, ok? Antes de mais nada, dê aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre avisos de novos conteúdos. Pois bem, o time foi um pouco diferente ontem devido à lesão, né? O Everaldo não conseguiu jogar, o Pedrinho entrou no lugar dele e o Lucas Calvo voltou de lesão no lugar do Zé Ricardo. O Maidana também conseguiu fazer o retorno no lugar ali do Conte, já que recuperou de lesão. E aí, o jogo de ontem foi um bocado trocado no começo, tivemos certas dificuldades ali em criar, mas o time ainda assim conseguia produzir, ele teve uma boa chance com o Boyer, o goleiro dele defendeu bem, firme, e tivemos uma chance ótima de gol com o Juninho, que mostrou mais uma vez que não é a pessoa certa, é a bola certa ou não foi errado. Ele até faz uma boa jogada para dar um chapéu no goleiro, só que infelizmente quando ele dá o chapéu ele perde totalmente o ângulo e chuta em cima do zagueiro que fechava ali. Um pouquinho mais alta a bola teria entrado, um pouquinho com mais ângulo ele teria tido coisas melhores para fazer, mas o ideal teria sido chutar na saída do goleiro ao invés de tentar dar o chapéu nele. Mostrando que ele realmente falta qualidade para definir jogadas, né? Isso tem nos custados caros, principalmente no Libertadores, já que esse gol acabou fazendo falta no final, embora não tenha sido o maior culpado dessa nossa derrota. As culpas começam no segundo tempo, mas primeiro a gente tem partes positivas. O Paulinho Boyer fez uma excelente jogada para o gol do Pedrinho, que nos permitiu, primeiro gol que a gente marca na Independência, né? Na Libertadores, conseguimos comemorar isso daí. Depois do gol, por mais que eles tentaram se lançar, a gente tinha o controle da partida. Só que, infelizmente, o Lucas Cal, num erro bizonho de passe, uma jogada que o Indy Ramirez sempre ficou puto com o Juninho, porque o Indy Ramirez pedia a bola numa inversão virada, a linha de passe para virada do jogo estava limpa, então o Juninho conseguia realmente colocar a bola no Indy Ramirez. Ele preferiu entregar a bola para o Cal. O Cal, no domínio, ele já consegue perder a linha de passe para o Indy Ramirez, aí ele tenta um passe para os atacantes, só que o passe sai completamente errado, ele dá a bola no pé do cara do Tolima, que já pega lançando para o ponta deles, que corre nas costas do João Paulo. E aquela? O João Paulo já não marca ninguém, no segundo tempo ainda, e na jogada de contra-ataque, é claro que ele não vai chegar. O ponta deles se aproveita disso e marca o gol de empate deles. Apesar de ter tomado um empate, a gente começa a pressionar. O Indy Ramirez, uma bela jogada individual, vai enfileirando os jogadores ali dentro da área, num dos cortes que ele vai passar, a bola pega no pé de um zagueiro deles e vai para o gol. Colocando a gente novamente à frente do placar. Só que, diferentemente do 1x0, dessa vez a gente já não tem mais o controle da partida. Até porque o Lucas Cal, que vinha fazendo uma péssima partida, ponderando, né? Lucas Cal, Flávio e Juninho combinaram para zero desarmes ontem, zero. Quando ele sai, quem entra é o Flávio, para a surpresa geral da torcida. E o Flávio mostrou que ele não tem condição nenhuma. Ele não conseguia desarmar, mas ele também não consegue nem parar na falta. E aí a gente meio que perde o jogo no meio de campo, eles começam a criar um pouco mais. Sobrecarrega muito os nossos laterais, que já marcam mal. Aí com o meio de campo que marca menos ainda, que era Flávio, Juninho e Índio Ramírez. O Índio, por ser lento, Juninho e Flávio, por não serem conhecidos, por serem bons marcadores. Aí complicou. Numa dessas jogadas pela lateral, sai um escanteio. Um escanteio, um apagão defensivo completo. O Maidana perde na cabeça para o zagueiro deles, que é alto também, que manda a bola na trave. Não rebote ninguém do América para pegar. O cara cabeceia a bola para dentro da área, e dentro da área o cara cabeceia para o gol, empatando a partida. E aí dificultou, porque a gente não tinha mais tantas chances, a gente ficou se criando tão bem assim. O time já não estava mais produzindo tão bem. Mas, ainda assim, eles não estavam criando tanto. Só que, numa jogada que a bola era nossa, a gente, batendo uma falta, acaba perdendo a bola. A bola ali no meio. O Flávio tinha tudo para a jogada. Ele não só não consegue o desarme, como ele não consegue encontrar o jogador para na falta, ele tenta, procura com os braços, e não consegue. A bola acaba indo num contra-ataque. Desvia no João Paulo, e entra para o terceiro gol deles. Uma coisa horrível, mas são coisas previsíveis. O problema de ter Flávio no time, é que ao contrário do sonho da diretoria, achando que ele era um ativo do clube, e nós vamos ganhar dinheiro com ele, a verdade é que não. Ele certamente vai sair de graça no final do contrato. Infelizmente, nós prorrogamos esse contrato, então isso vai ser daqui a alguns anos. E ele vai fazer parte do elenco, que o problema de ter um jogador ruim no elenco, é que uma hora ele joga. E quando ele joga, desastres acontecem como ontem. E a gente tem que ponderar a formação do nosso elenco. O João Paulo não tem condição de jogar a Série A, acho que não tem condição de jogar a Série B. O Flávio, acho que é jogador de Série C. Dá para criticar muito o Juninho, e até mesmo a questão de liderança, porque ontem o time estava perdido, a gente não tinha um líder em campo, jogadores discutindo, e diversas vezes o Indio Ramírez discutiu com o próprio Juninho, o Indio Ramírez discutiu com outro jogador de ataque, a Zaga batendo boca com o Jailson, não acho que o Jailson não sai, o time discutindo muito entre si. Não tinha um líder ali para acalmar a galera e colocar, até porque a gente tinha a vantagem duas vezes, e perdeu essa vantagem, porque não conseguíamos, faltou liderança e faltou alguém que soubesse jogar essa competição. O fato de não saber jogar, é claro, a primeira vez que a gente joga Libertadores, mas faltou essa liderança em campo, por mais que a gente tivesse o nosso líder de tropas lá, a liderança que muitos idolatram, mostrou que não é tão efetiva assim, principalmente em competições de mais alto calibre, porque ele também não está classificado tecnicamente para jogar esse tipo de competição. E custou caro, é uma derrota que atrapalha bastante nossas chances no grupo, agora a gente tem que ganhar todas as partidas, isso inclui um clássico, já na semana que vem, acreditar eu acredito, estar ele lá torcendo, até porque se já ficar em terceiro para uma solubilicana, para a gente já é muito bom, já é uma coisa bem legal, mas vamos continuar acreditando sempre, só que dificulta, e a gente sabe disso, e a gente tem que rever urgentemente a formação de elenco, e o Mancini tem que repensar algumas escolhas dele, porque a Bia que ele tem com o Zé Ricardo, por causa de altura, e é só por causa de altura, o Lucas Cal não tem um passe melhor que o Zé Ricardo, ontem ele teve um provavelmente de 78%, 78%, geralmente a média dele gira em torno de 78% a 81% do Lucas Cal, o Zé Ricardo tem de 84% a 85% para cima nas partidas dele, o Zé Ricardo desarma muito mais do que o Lucas Cal, e ele é mais baixo, é, mas ele vai parar de jogar nos meios de campo, o Lucas Cal, apesar de ser alto, ontem, na defesa do Jair, difícil do jogo, é o Lucas Cal, quem não acompanha, então nem na bola parada ele acaba sendo ativo, porque ele dá muito mole de marcação, não fez nenhum desarme, o passe dele é pior do que o do Zé Ricardo, e um dos erros de passe dele ontem, custou caro, saiu um gol, se é o Zé Ricardo errando aquilo, e está pedindo a cabeça dele no CT hoje, o Lucas Cal sai, mas ainda goza de prestígio com a torcida, sabe-se lá porquê, o Flávio pelo menos, esse não goza de prestígio, porque a torcida inteira sabe, que ele não tem a menor condição de jogar no América, infelizmente, não dá para falar a torcida inteira, porque tem uns dois ou três torcedores, que infelizmente se encontram na direção, que ainda acham que ele é um ativo do clube, é isso, mas vamos acreditar, estarei no Independência semana que vem também, vamos continuar torcendo, porque o América é isso, contra tudo e contra todos, vamos tentar buscar, mas temos que pensar certas coisas aí, deixe seu comentário aí, sobre o que você achou da partida, as suas avaliações, vá no nosso Twitter, e vote no bala, ou no colatino da partida também, muito importante essa interação, e além de se inscrever no canal, e ativar as notificações, que é muito importante para nós, ok? Um abraço a todos, falou! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma